Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo outro vídeo, porque já faz dias que eu não coloco. Mostrar como eu ajeitei a casa novamente, depois da Páscoa. Tirei todos os coelhados da casa, mas eu adoro. Então, voltou tudo, dei uma mudada em algumas coisas, algumas capas de almofada. Outras eu coloquei as mesmas, porque ficou muito pouco tempo, depois do Natal. Esses coelhos eu gosto, que fiquem de vez em quando, durante o ano também. Aqui eu arrumei esse armário. Eu coloquei os corações que estavam na sala de jantar. E eu arrumei todo por dentro. É muita coisa que tem aqui, gente. Pessoal, eu dei uma arrumada, mas ainda tem que mexer novamente. Fora que tem coisas em outros lugares. Aqui é um dos lugares que tem minhas coisas. Crochê tem muito! Estão lá no outro armário. Aqui mais é tecido. Só algumas coisas em crochê que estão aqui. Então, vamos botar na hora, gente. Fechar a porta. Esses corações aqui eu amei. Eu fiz, eu troco de lugar. Estavam lá no outro armário, na sala de jantar. E aí, eu troco. Eu tenho os coraçãozinhos de crochê. Voltou a ser as almofadas, que é igual a minha louça. Minha cortina, abajur. Eu fiz esse varal de passarinhos, que combina bem com as casinhas no lado, ó. Ao lado tem as casinhas. Ali tem um outro passarinho. Ali os passarinhos que eu coloco. Então, eu acho que combinou bem o varal de passarinhos. E coração, que eu adoro. Por cima, na janelinha, também tem um varal de passarinhos. Não dá pra ver muito bem. Aqui também tem passarinhos. Eu amo passarinhos. Castiçais, abajur, tudo. Eu gosto da casa bem decorada. A mesinha está a minha matilda, que eu fiz. Eu adoro as tildas, meus livros, chave. E sempre tem coração em tudo, que é cantinho. Aqui meus vidros, com as tampas de coração. Aqui na cozinha. Eu coloquei suporte pra paninho de prato e tábua, na lateral desse balcão. Eu amei. Meus cortes de livros, de receita. Aqui. Fiz esse coração novo. Pegador de panela coração. Aqui coloquei minhas tampas de vidro. Tirei as de coelho. Coloquei as normais, que eu tenho, do ano inteiro. Aqui eu quero fazer uma coisa diferente ainda. Ainda não deu tempo. Corta a panela pro meu forno. Troco de lugar. Ele é pra tirar do forno. Mas eu uso ele decorativo. Coloco colheres. Fiz aqui pra minha tábua. Um porta-utensílios. Pra essa tábua. Também me apaixonei. Aqui pra minha cesta de pão. Que aí eu tô usando, por enquanto, de suporte pros meus temperos. Aqui tem um guardanapo, que eu fiz faz tempo. Eu adoro ele. Tem de patchwork. Tem os bordadinhos da minha máquina. Fiz uns bordadinhos. E aqui, essa cestinha. Eu não usei ainda essa cestinha de pão. É meu amor. Coloca os pãozinhos. As coisinhas em cada vãozinho. Coloca alguma coisa. Eu adoro ela. E ela fecha. Na kitri.com.br. Greengate revendedor. Quem quiser adquirir essas louças. São lindas. Minha garrafa e meu vidro do leite. O varal de corações que eu fiz. Eu amei. E aqui outro coração. Na porta. Massazinha. As crochê. Vocês já sabem que tudo eu faço. Aqui as garrafinhas. Também daqui, tri.com.br. Ninguém de revendedor. Olha, o tempo tá bem escuro. Bem escuro pra chover. Vai dar um temporal. Chover bem forte. Olha que lindo. Ficou meu coração. Tempo tá se preparando pra chover. Está escuro, ó. Aqui eu vou encher nesse jardim de inverno. Eu vou encher de vazinhos de suculentas. Na parede. Eu vou comprar mais. Eu quero deixar alguns assim. Que ficam em cima da mesa. Eu quero comprar mais. E vou encher de vazinhos. Então, é isso, pessoal. Obrigada por assistir. Por estarem mais uma vez aqui comigo. E até o próximo. Dê um like. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.